E agora eu esqueci O que é louco? Na verdade Ela é uma puta influencer Ela é uma puta influencer Ela é uma puta influencer Tudo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer, ela é uma puta influencer Puta de uma influencer, todo dia ela faz videozinho diferente Ai, não precisa copiar não, só pedi um projeto Receba caralho Oi, 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 toma, toma só no útero dela Toma, 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 xerequinha permitida Ai, cacete Pô, passou na piroca na vida Passando a piroca nela Tô passando a piroca nela Tô passando a piroca nela Caralho, que fogo é esse piranha? Eu tô passando a piroca nela Não tô, não tô nem aí Não olha com a minha cara não Eu não mudaria piranha Passando a piroca nela DJ I'm back to play Vamos começar mais ou menos assim, ó Ela grava sentando de costas Ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trend que o DJ do Bane lançou pra gente Ela grava sentando de frente Ela grava dançando uma tradita que o DJ dobla Ela só faz jeito Ela é uma puta influencer Ela é uma puta influencer Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Uma puta influencer Ela é uma puta influencer Todo dia ela faz videozinho diferente E agora eu esqueci Receba, caralho Oi, 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 toma Toma só no útero dela Toma, toma, toma Xerequinha permitida Ai, cacete Oh, passando a piroca na vida Passando a piroca nela Oh, passando a piroca nela Oh, passando a piroca nela Caralho Que fogo é esse, piranha? Eu, oi, passando a piroca nela Não tô, não tô nem aí Uh, uh, não olha pra minha cara não Oi, uh, eu me botaria piranha Passando a piroca nela Mas cadê Gustavo de João? Tá, 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 tá